Resumo de No Rancho Fundo. Veja os capítulos de 12 a 17 de agosto. Na segunda-feira, dia 12. Ariosto garante a Deodora que não sente nada por Zé Falionel. Corina incentiva a tia Salete a não perdoar Vespertino. Primo Cícero flagra Esperança e Jordão juntos e expulsa o homem de sua casa. Blandina vezes é Beltino e Dracena muito próximos. Zé Falionel questiona Castorina sobre a vida de Blandina e Dracena. Esperança foge de casa. Deodora demite a funcionária da casa de Ariosto e coloca Cira em seu lugar. Arthur atropela Blandina. Na terça-feira, dia 13. Arthur se preocupa com Blandina, que finge estar mal. Deodora convence Ariosto a aceitar Cira. Tia Salete tem uma lembrança do passado. Deodora exige que Cira siga suas instruções. Blandina reclama de seu casamento para Arthur. Zé Beltino fala de Blandina para Dracena. Zé Falionel pensa em desfazer a sociedade com Ariosto e comenta com Quinota. Primo Cícero passa mal e Fé se desespera. Esperança dá um ultimato a Jordão. Blandina diz a Marcelo Gouveia que pode fazer Quinota voltar para ele. Quinota avisa a Ariosto que sua família quer desfazer a sociedade com ele. Na quarta-feira, dia 14. Ariosto exige falar com Zé Falionel antes de rescindir o contrato. Caridade ajuda primo Cícero. Deodora diz a Vespertino que se casará com Ariosto. Ariosto fala com Arthur sobre Deodora, e Marcelo Gouveia ouve. Que nota informa Zé Falionel as condições do sogro para desfazer o contrato, e seu tico Leonel se enfurece. Caridade encontra esperança. Marcelo tenta intrigar Nastácio e Bem-vinda contra os Leonel. Arthur se preocupa por não conseguir falar para Quinota que atropelou Blandina. Blandina faz uma reunião com toda a família para anunciar sua separação. Zé Falionel procura Ariosto. Na quinta-feira, dia 15. Zé Falionel fica indignada com a proposta de Ariosto e declara guerra contra ele. Marcelo Gouveia se surpreende com a história de Alba. Blandina acusa Zé Beltino de tê-la traído com Dracena. Ariosto discute com Deodora. Dracena se recusa a ir embora com Blandina. Seu tico Leonel consola Zé Beltino. Padre Zézo aconselha Zé Falionel. Blandina afirma a Marcelo que irá tirar a gruta azul dos Leonel. Primo Cícero surpreende caridade e esperança. Zé Falionel se preocupa ao saber do fim do casamento de Zé Beltino. Seu tico Leonel procura Ariosto. Na sexta-feira, dia 16. Seu tico Leonel exige conversar com Ariosto. Vespertino questiona Deodora sobre seus sentimentos por Ariosto. Cira conta para Deodora da visita de seu tico Leonel a Ariosto. Arthur procura Deodora. Esperança vai embora, e primo Cícero fica desolado. Dracena abandona Blandina. Arthur pede que Deodora se afaste de seu pai. Arthur acaba com a briga entre Ariosto e seu tico Leonel. Nivalda e Sabá Bodó decidem se unir novamente. Primo Cícero pede Quintilha em casamento. Blandina teme que Marcelo Gouveia faça algo contra Dracena. Jordão ataca Arthur na estrada. E no sábado, dia 17 de agosto, Jordão leva Arthur para o cativeiro. Marcelo Gouveia sugere que Blandina convença Dracena a não fazer uma denúncia contra ela. Ariosto exige que Jordão não deixe que nada aconteça a Arthur. Zé Falionel cuida de seu tico Leonel. Deodora seduz Ariosto. Quintilha exige que primo Cícero brigue pela Gruta Azul para se casar com ele. Nivalda pede que Sabá Bodó convença Cira a voltar a trabalhar para eles. Marcelo ouve Ariosto contar para Deodora que mandou raptar Arthur. Quintilha chega à casa do sogro para saber do marido, e Ariosto se preocupa com a presença de Deodora. É isso. Se inscreva no canal, e deixe seu like, para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.